Eu vou dar continuidade com o Fernando Furusato, ele vai falar sobre obtendo sua própria máquina Power. É com você. Obrigado. Boa tarde. Bom, na verdade eu estou sofrendo um efeito de demonstração dupla aqui, porque além da ter demorado para funcionar aqui, eu ia fazer uma demonstração da utilização das máquinas, mas a rede da Unicamp caiu e não voltou até agora. Então eu não vou conseguir mostrar a utilização das máquinas. Mas enfim, o que eu vou falar é sobre como obter sua máquina virtual Power, na arquitetura Power, que fica na Minicloud, o que é a Minicloud, né? Então aqui é a agenda. Então o que é a Minicloud? Ela é um serviço que fica hospedado na Unicamp, ela é desvinculada com a IBM, não estou fazendo propaganda da IBM, estou falando sobre esse serviço aqui da Unicamp. Ele roda em OpenStack, então lá você consegue acesso gratuito à plataforma Power, tanto o Little Engine quanto o Big Engine, nessas distros. E a novidade aqui é que agora para Debian tem Big Engine também, que não tinha até recentemente. E para quem é direcionado, qual é o público-alvo desse serviço, são desenvolvedores e curiosos. Não é aquele tipo de máquina que você pega para usar como, sei lá, seu desktop, ou sei lá, sobe um servidor lá, porque também tem validade, então dura um mês, fica um mês lá. A não ser que você precise de mais, pode fazer esse pedido também lá, quando você fizer a solicitação. Então, como solicitar? Dá para fazer por esse site aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Olha, esse site é todo bonitinho aqui. Não fui eu que desenvolvi, tá? Mas aí, para você pedir um acesso, é por aqui. Então, eu tinha tirado uns screenshots aqui, só para caso eu não conseguisse acessar o site, né? Que é aquela coisa simples, né? Coloca o e-mail aqui. E tem que aceitar os termos. Aí, aqui mesmo diz que, se você observar, que a máquina vai ficar disponível por um mês, mas se você precisar de mais, é só mandar um e-mail aqui, que eles podem estender para você. E concordar, né? E daí, aqui só tem uma opção para escolher. Bom, mas enfim. Além disso, como utilizar, no caso. Daí, como utilizar, eu ia mostrar como faz. Que é bem legal. É pelo OpenStack. Você ganha uma conta no OpenStack de lá e acessa pelo seu navegador mesmo. Aí lá você consegue escolher qual distro você quer utilizar. Agora tem uma nova funcionalidade lá, que eles colocaram disponível, que é para você colocar a sua própria imagem. Então, você pode usar a sua própria imagem pronta para botar lá no OpenStack da Minicloud, que é muito legal também. E aqui nesse guiazinho que eu coloquei aqui, mostra como que faz para acessar a máquina via SSH. Também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu não vou ficar passando ponto a ponto, mas é muito... Está bem didático isso daqui. Pena que está em inglês, então você tem que saber um pouquinho de inglês. E depende também da chave. Você tem que colocar uma chave aqui, a chave SSH, para conseguir acessar a sua máquina. Mas uma vez que você tem a chave, você pode criar a sua VM com essa chave. E acessa por SSH. Daí aqui, no caso, mostra como é que você faz para criar a instância. E acessar. Você tem que deixar, selecionar para associar um IP para essa máquina. E daí você acessa num IP específico, mas pela porta de acordo com o IP. É bem simples de entender. E é bem legal. Eu sugiro que vocês tentem. Porque, principalmente quem não está acostumado a mexer com outras arquiteturas, é bem interessante quando você pega para mexer com outra coisa, tenta aportar, tenta construir alguma coisa que é bem legal. Bom, é isso. Já que não tem a demonstração, alguém tem alguma dúvida? Ah, sim. Eu não mencionei isso, que é bem importante também. Eu até coloquei aqui os logos. Que a Unicamp também é membro da Open Power Foundation, que o Breno mencionou na apresentação dele. Olá, eu sou o Kurt Crowd. Uma pergunta com duas fases. A primeira é, existe algum uso que foi feito já do Minicloud nessa arquitetura que surpreendeu vocês? Que é um resultado que alguém, algum usuário, foi lá e trouxe algum feedback interessante? E abuso? Já houve abuso desse serviço e o que foi feito e como vocês lidaram com esse caso de abuso? Obrigado. Certo. Bom, desculpa, nesse momento eu não tenho esses detalhes para você, mas o uso que a gente está tentando dar para essa Minicloud agora, que pode beneficiar a Debian, é o CI do terceiro. A gente está tentando usar, colocar nas VMs dessa Minicloud. A gente está com uns probleminhas lá, mas eu espero que a gente consiga arrumar. Mas essa é uma atividade bem importante que talvez a gente consiga dar para essa Minicloud nesse momento. Tentando ajudar o Fernando aqui, em Campinas tem o CNPEN, o Laboratório Nacional de Luz Syncroton, e esses caras usaram a Power, principalmente aquela máquina que eu mostrei, a Minsk, que tem 4 GPU, e eles conseguiram 10 vezes a performance da máquina que eles tinham no Syncroton antigo. Eles estão construindo um Syncroton novo, que vai precisar de 15 máquinas, e essa é a máquina que eles estão usando, justamente pela capacidade de paralelização com o GPU. Então esse eu acho que é um case que a gente sempre gosta de mostrar. Existem outros cases também, um case importante, e aí não foi na Minicloud, é um case do Baidu, da China, que com essa própria máquina eles conseguiram, porque essa máquina Minsk, ela é a única máquina que existe hoje, que tem esse protocolo NVLink. E nenhuma outra máquina consegue ter o throughput de memória, que essa máquina tem conexão GPU-CPU. E com isso, o Baidu, com 4 P100, ela conseguiu ter dobro de performance que uma máquina Intel com 8K80, que é uma geração antiga, uma geração da Kepler. Só que o fato de ter um barramento de memória, e uma conexão de GPU mais rápida que PCI, conseguiu ter essas performances. Acabei saindo um pouco da resposta. Eu faltei um pouco no começo da apresentação. Você, por acaso, não sei se você já deu essa informação, qual é a configuração dessa máquina Cloud? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha bastante com inteligência artificial, ele precisa estar rodando muita computação bem pesada, se eu poderia estar usando, instalar pacotes que eu quiser nessa máquina e poder estar utilizando ela. Entendi, entendi a sua pergunta. Bom, na verdade, você pode criar instâncias, né, lá, e você tem uma quantidade de CPU e memória alocado para você. É limitado. Mas dá para fazer alguma coisa, assim, se você olhar aqui nessa tela, você já começa com oito vCPUs e quatro gigas de RAM. E também tem um... Tem disco também, eu não sei a quantidade específica que está começando agora. Mas aí você vai ter que distribuir entre as suas máquinas, né, entre as suas VMs, quando você for criar. Você pode colocar todas em uma máquina só, aí é com você. Agora, não dá para fazer coisa muito pesada, né, com isso. Mas, pacote, eu posso colocar qualquer um. Pode instalar qualquer coisa no SVM. Pode, sim. Na verdade, o Debian que tem disponível lá é o Jesse. Só que, como eu já disse, dá para você colocar a sua própria imagem. Então, se você conseguir criar uma imagem, um QCAL lá, de, sei lá, unstable, você consegue fazer o upload para lá e utilizar. Com relação ao AI, a IBM tem uma solução de AI para Power, que eles tunaram os maiores workflows, como, por exemplo, TensorFlow, Café, Tiano, Torch. Se você procurar Power AI aí no Google, acho que é o primeiro, e você pode pegar da Distro, mas tem que meio que um fork, que é upstream, que é um fork público, que tem as otimizações para rodar inteligências artificiais nessas máquinas. Exatamente isso aí. Esse aqui? Mais alguma pergunta? Se uma pessoa precisar de mais do que um mês e pedir uma extensão, essa extensão é até quando? Bom, no meu caso, eu pedi para ser por tempo indeterminado e eles aceitaram. Então, acho que se você tiver uma justificativa boa, que você vai colocar no e-mail, acho que pode poder aceitar. Estava dizendo que quem gerencia essa mini cloud são pessoas que trabalham com a gente, e hoje 80% dessas VMs rodam Debian, justamente porque a comunidade Debian é bem interessada nisso e existe pelo menos umas três VMs que são por tempo indeterminado porque estão fazendo coisas que não podem parar. Por exemplo, o Alpine, que eu estava comentando, também tem uma VM lá que é por tempo indeterminado, que é o build server deles. Então, se você precisar, não tem problema nenhum. Da mesma forma, se você precisar de mais recursos, esse é o recurso básico, se você precisar de mais recursos, mais risco, mais memória, desde que seja por um propósito de desenvolvimento e teste, isso não costuma ser um problema. Mais alguém? Encerrou? Bom, obrigado, pessoal. Obrigado.